Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Vamos trabalhar hoje um assunto sobre transição planetária. Podemos colocar aqui como título, nos bastidores da transição planetária. Vamos reportar como que está seguindo a vida, enquanto as mudanças acontecem por trás dos muros. Tudo parece normal, mas a verdade ainda não pode ser mostrada. A remoção dos controladores da humanidade e o desespero daqueles da não-luz, porque não somente o planeta Terra, mas também toda a galáxia está sendo livre, libertada das forças das trevas. Nós já falamos em postagens anteriores que a Terra era o último reduto daquelas raças que se comprasem nas sombras, porque eles não têm a luz dentro da sua consciência como as outras raças. E a Terra era o último reduto deles. Enfim, parece que as coisas estão andando muito bem e rapidamente agora, nos últimos tempos. quando dissemos lá em 2016, 2017, que a limpeza estava começando aqui nesse planeta, a pirâmide começou a ser varida de cima para baixo. A base foi concluída ali por volta de 2000, os umbrais limpos naquela época, e depois começou a limpeza na crosta da Terra. E parece que as coisas estão realmente sendo finalizadas. Para que nada aconteça de ruim para a humanidade, é preciso seguir um plano da luz que foi traçado ao longo dos tempos, pelo menos nesse último século, a fim de que não houvesse retaliações que pudessem provocar danos, prejuízos desnecessários para a humanidade da Terra. A humanidade da Terra é composta basicamente pela raça adâmica, uma raça amorosa, benevolente, que aqui veio a fim de experienciar a vida num ponto muito distante, talvez o ponto mais distante da fonte criadora, onde há quase ausência de luz e há quase ausência de consciência, que envolve um fractal de alma minúscula consciência da nossa mônada, e fazer as experiências, criar na quase ausência de luz. e é isso que transformou o planeta Terra num mundo de provas e expiações. A lei de causa e efeito do retorno. Nós vemos que as informações que chegam através das consciências mais elevadas, nós queremos dizer que tudo está sendo finalizado. E, aliás, na linha de tempo do futuro, porque fora da terceira dimensão não há passado e futuro, há sempre o presente. Então, fazendo um comparativo com essas consciências e esses mundos mais elevados, tudo que nós veremos nos próximos anos já aconteceu, já está sacramentado. É como um filme que foram feitas as gravações, os cortes, e agora está concluído, está pronto para a estreia. Já está sacramentado. Tudo já aconteceu, tudo já foi encenado. É através deste tipo de comparação que as mensagens que chegam via canalizações nos mostram que tudo vai de acordo com esse plano que foi estipulado pelo Criador há muito tempo. Nada e ninguém pode impedir uma transição planetária. Nada e ninguém pode impedir que as almas que desejam ascensionar o façam. para que não houvessem dor e sofrimento desnecessários, para aqueles que nada tem a ver com essas definições, porque há a grande batalha entre a luz e a sombra. E os humanos normais, comuns, como se diz, nada podem fazer porque não é tarefa deles participar dessas contendas finais. Mas poderia sobrar respingos desta queda de braço e trazer grandes prejuízos, dor e sofrimento para toda a humanidade da Terra. Então, aos olhos de quem não está vendo o que acontece por trás das cortinas, parece que o mundo segue aquilo que é chamado de normalidade. Aparentemente, tudo segue como se nada estivesse acontecendo. até porque as notícias e as informações que hoje são divulgadas, principalmente através das mídias, elas são muito contraditórias e ninguém sabe o que é verdade, o que é aquilo que é passado, de acordo com os interesses de alguém. Por isso, muitas vezes é dito que devemos ouvir mais a nossa consciência, a nossa intuição e a nossa voz interior, que é a voz da nossa alma, porque na medida que chega a influência da luz adamantina, que agora vem através do sol, a nossa consciência está se expandindo. As nossas memórias estão sendo apuradas e o conhecimento interno, ele se expande e ele é verdadeiro. É aquilo que nós já sabemos, que nós já carregamos como registros de alma. Daqui a pouco, ninguém mais precisa te contar nenhuma notícia. Você vai saber sempre, em primeira mão, sem distorções, sem meias palavras. E assim nós vamos conhecer, de fato, a verdade, porque o Apocalipse, que vai trazer a verdade, nada mais é que as revelações daquilo que estava oculto. E a vida parece seguir normal, porque é assim que deve ser. Se nós soubéssemos o que pode acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, muitos deixariam os seus afazeres, porque não faz sentido continuar com aquela profissão, com aquele trabalho, com aquela linha de produção, com aquele meio de divulgação, de transporte, enfim, de qualquer segmento da economia do planeta. Se assim fosse, o planeta entraria em colapso, a economia seria uma catástrofe, e sobraria, com certeza, um grande sofrimento para a humanidade, principalmente através da fome ou da necessidade de qualquer outro serviço ou bem de consumo. Então, a vida precisa seguir, e é assim que deve ser. Quantas vezes dissemos nos nossos textos, nos nossos áudios, faça hoje o que tem que ser feito hoje. Amanhã é outro dia. De acordo com o que vai acontecer, amanhã ou depois de amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, podemos ir mudando também a nossa vida. Podemos mudar as nossas atividades, as nossas projeções, as nossas futuras conquistas, enfim, tudo aquilo que nós projetamos para o dia de amanhã. Mas enquanto não sabemos o que vem, vamos fazer hoje aquilo que tem que ser feito hoje. O que está acontecendo além dos muros da nossa visão, do nosso entendimento, é tão grandioso e tão profundo que nem teria como a maioria compreender. Isso também colocaria em risco o plano divino, porque é óbvio que se a luz ganha um território, a sombra precisa perder esse território. E esse conflito ainda não está terminado. Ele ainda não está consolidado. Então, a vida segue aparentemente, não faz de conta. Quando nós falamos há bastante tempo que a linha de tempo da Terra mudou em 2010, e nós deixamos definitivamente para trás aquela linha de tempo do Armagedon que estava projetada para este final de transição planetária, foi um grande alívio não somente para a humanidade, mas também para as forças da luz que aqui estão para nos auxiliar. Se houvesse a necessidade do Armagedon, nós teríamos realmente grandes dificuldades de todos os tipos imagináveis. Provavelmente, provavelmente aquela parcela da humanidade que está pronta para a alma ascensionar, para um mundo de regeneração e sair definitivamente de um mundo de provas e expiações. Provavelmente, esta parte então da humanidade seria arrebatada. E estava tudo programado para que isso acontecesse, tanto que existia também essa linha de tempo do arrebatamento. Então, os mansos e puros de coração seriam arrebatados de um momento para outro, e isso há possibilidade porque existem naves e irmãos galácticos suficientes para fazer isso em questão de minutos ou de horas. E o restante permaneceria aqui e enfrentaria o Armagedon. Seriam então extintos como raça, como espécie. E a Terra também. Provavelmente sofreria o mesmo destino de um outro planeta do nosso sistema solar. Maldeck, que também fazia parte desse sistema solar e que hoje se transformou no cinturão de asteroides, porque ele simplesmente explodiu. Uma vez que o destino da Terra e da humanidade não vai mais passar pela linha do Armagedon, nós teremos então uma transição o mais suave e pacífica possível. E é por isso que parece que as coisas estão demorando, embora mudou a linha de tempo em 2010 e estamos em 2024. Então, temos apenas 14 anos de tempo linear, como conhecemos, a partir daquela data. Isso é um nada. Perante a infinitude de tudo, isso é realmente um piscar de olhos. Teremos nos próximos anos ainda algumas mudanças bastante profundas, porque estamos finalizando essa limpeza. Depois nós vamos trabalhar na remodelação desse planeta. Já foi falado aqui. Teremos lá duas, três décadas para finalizar a grande obra da transição planetária, mas já sem a interferência daquilo que é denominado da não-luz. Enquanto isso, tudo deve parecer normal. Porque o grande trunfo das sombras é a energia negativa emanada pela psique do coletivo humano. e tudo, tudo o que a não-luz quer é produzir essa energia que dá uma sobrevida para essa parte da humanidade encarnada, que são os representantes das raças híbridas. porque é preciso que tenha aqui nos comandos representantes das entidades que não podiam e não tinham permissão para encarnar neste planeta. Já falamos aqui em edições anteriores sobre tais raças. Então foram criados através da engenharia genética transhumana, porque além dos humanos, de raças que vieram de outros órbitos, de outros planetas, uma casta de humanos que são quase que insensíveis emocionalmente. Eles são ambiciosos ao extremo, sedentos de poder, e insensíveis para o sofrimento e a dor alheia. E com isso eles conseguem promover as suas projeções, as suas metas e sempre atingiam os objetivos finais que desejavam. Mas eles tinham o amparo das forças não físicas, das entidades extra físicas, que abasteciam através de informações, assim como nós recebemos informações dos seres de luz, das consciências mais elevadas que querem ajudar a humanidade. eles também recebiam as informações através dessas canalizações de contatos com esses tipos de entidades. Eram abastecidos, orientados, atualizados. Uma vez removidas as entidades, os encarnados que são seus representantes legais, acabam de se isolar dessas informações. Uma vez que não recebem mais orientações, cada um que foi programado, porque existe uma programação inclusive mental, eles não atualizam mais os dados e aquela programação começa a colapsar. Começam a bater pino, como já foi dito aqui tantas vezes, e não se entendem mais entre si. E é por isso que, lá em 2022, foi dito também, através de uma informação que chegava na época, que o sistema se destruiria por si só. O sistema vai se autodestruir de dentro para fora, porque é assim que funciona, já que tudo é energia, tudo é consciência e tudo é luz ou ausência de luz. removendo as cabeças, as partes que obedeciam, essas cabeças ficam sem comando, sem controle. a remoção dessas entidades encarnadas, esses personagens que são humanos, híbridos, obviamente, mas são humanos, como qualquer um de nós, já acontece há algum tempo, mesmo que não seja mostrado absolutamente nada. Porque seria um tumulto descontrolado se assim o fosse. nós vemos também, se observarmos atentamente, que tais personagens começam a entrar em desespero. ao mesmo tempo, também se tornam perigosos, porque a decisão final provavelmente é sempre a mesma, ir para o tudo ou nada. Como um time de futebol que está perdendo o jogo e falta poucos minutos para finalizar o tempo de jogo, então vai para tudo ou nada, ou empata o jogo, ou então sofre mais alguns golos contrários. Assim é, os animais também fazem a mesma coisa. A ferra ferida, ela sempre ataca. no momento que ela está acuada, ela não tem alternativa a não ser atacar, com toda a sua força e toda a sua fúria. Mais uma razão para que a linha de tempo, suave e tranquila, possa se manifestar, é um trabalho feito nos bastidores, sem quase nenhuma visibilidade. E é por isso que a maioria, a maioria das pessoas que têm consciência voltada ao bem, estão se cansando de ver as coisas, parecem que sempre são piores a cada dia, nada acontece, nada muda, porque é assim que tem que ser. Parece que nada muda, parece que tudo segue o normal, como foi dito no começo deste áudio. Quando o serviço chegar ao final, quando terminar toda essa limpeza, essa varredura, nós vamos ficar sabendo, acabou o jogo. nada mais pode ser feito. Assim, assim a transição segue num compasso de tranquilidade, mesmo que seja aparente, mas, de uma certa forma, o risco é menor. É como uma cirurgia quando é feita numa parte do corpo próximo de órgãos vitais de um corpo humano. Todo o cuidado é pouco ainda, porque qualquer falha põe em risco a vida do paciente. Então, neste momento da limpeza planetária, tudo está sendo feito com muito cuidado para não criar nenhum risco desnecessário. Essas entidades encarnadas que ainda se acham e sempre se acharam representantes da casta dominante, elas não podem deixar o planeta. Teve uma época que elas podiam deixar, porque existem tecnologias suprimidas que permitiram o desenvolvimento de mecanismos que poderiam viajar para outros mundos, mesmo que isso nunca foi mostrado, mas isso existia. Era possível, inclusive, a entrada e a saída do planeta através de portais, portais, de buracos de minhoca, aquilo que eles chamam de Stargate também, que são portais estelares. hoje, essas pessoas não têm mais essa possibilidade de fugir, porque venceu o prazo. foi dado esse prazo. Aquele exército da luz que está aqui no planeta comandando a libertação da humanidade ofereceu todas as garantias, todas as possibilidades durante muito tempo. Mas é aquilo que nós sabemos que certas consciências não querem nunca negociar. Jamais! Porque eles não aceitam jamais a rendição. E com isso não há outra alternativa que encuralar a ferra, como se diz, até ela não poder se mover mais. Aos poucos nós vamos ver algumas coisas aqui e ali que vão ser mostradas que parecem até insignificantes, mas que é a ponta do carretel e quando se puxa vai desenrolar todo o novelo da linha. a galáxia está sendo limpa definitivamente das forças da não-luz. Das trevas, como nós gostamos de falar, que é mais fácil de entender. A Terra foi o último reduto deles nesta galáxia. Liberando a Terra, liberta-se todas as estrelas, planetas e luas desta galáxia Via Láctea. por isso nós precisamos confiar. Um plano tão grandioso que envolve o nosso planeta interessa também a toda a galáxia. Isso nos dá um conforto porque é a certeza também de que não estamos sozinhos e que o plano divino para os mundos não vai falhar por causa de um planetinha mínimo como é o planeta Terra perante não se sabe quantos, mas algumas informações dizem que a Terra está... a galáxia tem quatrocentos bilhões de estrelas. Seja lá um número maior ou menor também não faz muita diferença, mas é uma quantidade exorbitante de estrelas. Provavelmente outro tanto de planetas e outro tanto de luas porque são também orbes estrelas e estão ali girando nesse movimento espiralado que conhecemos. Uma vez a Terra sendo liberta finda todo o reino das trevas nesta galáxia Via Láctea. é um momento grandioso tão grandioso que a nossa consciência não tem como entender. Pela sua limitação é impossível compreender esse plano divino. Então vamos entender aquilo que ao menos nós conseguimos entender. e confiar. Não vamos alimentar por mais tempo aquilo que não pertence à luz através da emanação da nossa energia do medo. O medo é a grande arma que ainda está na mão dos danão-luz. O medo nosso dos mansos e puros de coração. Nada vai acontecer que não esteja no plano divino. Você não passa aquilo que não precisa passar. Você não morre antes da hora que você mesmo estipulou antes de nascer no teu plano de alma. a não ser pela vontade própria de se suicidar. Então, se isso é lei divina, por que o medo? Ninguém passa o que não precisa passar. então, você tem escolhas. Quando tem uma situação, compreenda essa situação e faça a escolha, a escolha correta. Você não vai passar dor, não vai passar fome, não vai passar por doenças, por privações, nada que você não precise passar se não está no teu plano de alma. Mas, se está no teu plano de alma, você pode estar vivendo num paraíso, mas você colocou lá que você ia estar num paraíso e ia passar fome, por exemplo. Ia ter dificuldades financeiras, ia ter problemas de relacionamento, ia ter alguma doença física. Sim, você escolheu. Então, não importa onde você esteja e a situação que você esteja enfrentando, você vai passar por aquilo que você colocou no teu plano de alma. E o que você colocou no teu plano de alma foi sempre para o melhor para você, a fim de que você pudesse ascensionar. a maior desgraça que pode acontecer para uma alma encarnada é perder a chance de ascensionar. Tudo o resto é passageiro, momentâneo, apenas para harmonizar frequências e energias. Mas a transição da Terra que possibilita agora a ascensão das almas é preciso, então, ter a frequência da ascensão. Caso contrário, a alma não vai fazer a sua ascensão. O que é a frequência? É o seu estado de consciência. O seu estado de consciência ético, moral, voltado ao bem. Porque, se não for assim, a ascensão não pode ser atingida, porque a ascensão ela é espontânea pela sua vibração e frequência. Nada e ninguém vai dizer quem é que vai ascensionar ou não vai ascensionar. Tem frequência e ascensiona, não tem, não ascensiona e pronto. Nós vamos ver agora nos próximos tempos rapidamente o surgimento das tecnologias suprimidas ao longo dos últimos tempos. Porque muitas descobertas, muitos experimentos que trariam grandes vantagens para a humanidade, foram suprimidos porque não atendiam os interesses econômicos de A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Não dá lucro, não há interesse. Então, nós vamos ver tanta coisa que foi criada e não foi mostrada porque não dava lucro para o sistema. do planeta. Aí teve em todos os lugares da Terra, em todos os países do planeta, leis, governantes e etc. que determinavam o que podia ser produzido, da forma que era distribuído e enfim. há sempre por trás de tudo um controle oculto que determina as regras, o que pode e o que não pode. Não é a questão se vai beneficiar ou não alguém, se vai prejudicar ou não alguém. A questão é sempre quem vai ficar com o lucro, quem vai ficar com o domínio sobre o poder econômico de cada coisa. E nós sempre vivemos então como algo de segunda linha, servindo os interesses de poucos. E assim foi. E tudo pareceu normal. Tudo pareceu tranquilo, porque foi se criando os hábitos que era assim. E as sociedades se organizaram desta forma e sempre se trabalhou e se lutou pela sobrevivência. Uma vida inteira trabalhando e lutando e lutando pela sobrevivência. Típico de um mundo de provas e expiações. Mas agora nós vamos para um mundo de regeneração. E tudo isso vai ficar para trás. Vai ficar como o grande aprendizado da alma que encarnou nessas condições. aprendendo a cocriar na quase ausência de luz, na quase ausência de consciência. Foi o que nós vivemos ao longo dos milênios. Sempre lutando pela sobrevivência. de vez em quando algumas coisas saiam melhor, de vez em quando ou na maioria das vezes as coisas não saiam tão bem, que sempre se achava uma solução. E quando não tinha solução, resolvida estava. Por quê? Não tinha outro jeito. Entre dor e sofrimento, entre prova e expiação, nós fomos aos poucos aprendendo a caminhar neste planeta. Mas agora nós vamos passar para o mundo que vai nos ensinar a voar, não mais a caminhar. Este é o ponto da grande virada, o ponto de mutação. a curva, como eu disse uma vez, vamos fazer o contorno e vamos em direção a um novo mundo. Porque tudo agora vai chegar muito rapidamente num piscar de olhos. Mas é preciso confiar, é preciso ter paciência, é preciso compreender que nada é acaso. Tudo segue um plano. E feliz daqueles que seguem o plano divino. Feliz daqueles que seguem a luz. Porque não há outro caminho para ascensionar. O outro caminho vai levar, mais uma vez, para mundos de provas e expiações. provavelmente provavelmente a vantagem que vai ter nesses outros mundos de provas e expiações é que se for nesta galáxia não terá mais as forças trevosas para atrapalhar. mas vai passar pelas provas e expiações mesmo assim. Porque faz parte do aprendizado dessas escolas que existem para fazer experiências de como é criar na quase ausência de luz. Então vamos confiar e vamos nos manter firmes e fortes porque agora as coisas vão de fato se acelerar. E sabemos que no final de cada prova cada um dá o seu máximo porque é a última oportunidade de conquistar algo. e agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.